Este atropelamento aconteceu por volta das 15 horas desta segunda-feira, entre as ruas Caramuru e Itacolomi, anel central de Pato Branco. O veículo cruze acabou atropelando uma senhora que atravessava a rua Caramuru. Com a batida, a idosa caiu no chão, queixando-se de dores nas pernas. Profissionais do SAMU realizaram atendimento no local, encaminhando a vítima para caso hospitalar.